Fala meu povo, tudo de boa? Reizinho aqui trazendo mais um vídeo para o canal galera E hoje eu estou trazendo aqui mais uma dica no Black Ops 3 galera Essa dica é para quem quer conseguir mais rapidamente as camuflagens gold E eu venho trazendo aqui para vocês como conseguir long shots mais rápido e fácil Galera, vocês acabam de ver meu primeiro long shot aí no game E para mim essa parte do long shot seria a parte mais fácil, mais difícil na verdade Da conquista da camuflagem gold na verdade Porque é muito difícil conseguir long shots nos lobbies normais do BO3 Dos codes na verdade no geral Mas eu tenho uma tática que eu sempre uso quando eu preciso Desde o BO2 aí, quando eu preciso eu venho usando Vocês já estão vendo aí no começo A tática em ação Na verdade ela em ação já Spoiler aí no começo Quase sem graça no vídeo Mas sim galera O long shot consiste em pegar um tiro à distância A dificuldade não está em matar o inimigo A dificuldade está em pegar essa kill em uma longa distância Porque se o inimigo está a longa distância A partir do momento que ele leva o primeiro tiro de você Ele vai meter o pé Ele vai levar um tiro, vai tentar dragon fight Ele vai levar o segundo tiro, vai ver que vai perder Ele vai vazar Então você tem que matar ele o quanto antes possível O mais rápido possível E como eu faço isso Como eu aplico isso Jogando no hardcore O modo extremo no BO3 Mas não é simples não Não é só jogar no modo extremo Que você vai conseguir pegar Tem que ter a distância Antes dessa partida que eu estou trazendo aí para vocês Eu tinha jogado já em alguns outros mapas E por incrível que pareça Eu só tinha conseguido um long shot Eu tinha feito mais de 30 kills Numa partida de TDM Sim E eu consegui só um long shot Porque eu não estava acertando a distância De matar os inimigos Mas nesse mapa Eu juro que eu esqueci o nome dele agora Mas eu vou deixar aí para vocês Para vocês saberem o nome dele Mas vocês que jogam BO3 Vão saber aí Nesse mapa Ele tem uma distância perfeita Vocês selecionam o modo hardcore E por que o modo hardcore? Porque quando você começa a atirar no inimigo E dá o dano nele Você mata ele muito mais rápido Não dá tempo dele pensar Um tiro, dois tiros O inimigo cai Já era Tem que falar também Que essa gameplay Eu captei através do Char Usando o Theater Mode Do BO3 O modo cinema Do BO3 E a gameplay Deve ficar meio confusa Um pouco para vocês Mas foi o que eu consegui Eu esqueci de gravar na hora E depois eu estava sem a placa de captura No momento Então eu peguei com o Theater Para conseguir trazer para vocês O mais rápido possível Beleza A estratégia chegando nesse mapa Dando respawn Você está vendo que nessa outra janela Cara Sempre vem nego Eu estou camperando nessa gameplay? Pode ser que sim Você pode considerar que isso é camperar Realmente Mas eu quero conseguir um longshot E acabar logo com esse sofrimento E sempre vai aparecer um nego ali também Para camperar naquela janela A distância desse tanquezinho Que tem aí na nossa frente Para aquela janela É um longshot perfeito Toda a kill que você fizer daí Até a outra janela Será um longshot Em cima da nossa cabeça Da posição onde eu estou agora Um pouco mais em cima Tem uma janelinha Eu vou pular nela Provavelmente agora Mas eu vou errar E essa janelinha também É uma ótima posição Mas aí Nessa janela Você fica Muito mais Como é que eu posso dizer? Chama mais atenção Mesmo que aqui embaixo Você fique mais visível Mais exposto Mais frágil Mais fácil de ser acertado Lá em cima Eu acho que você Chama mais atenção Essa janela Que eu estou atirando Com a janela Que fica em cima da nossa cabeça Elas ficam de frente Um para o outro Mas sério Esse método Que eu estou explicando Para vocês aqui É muito certeiro Nessa partida Eu consegui 9 longshots Se eu não me engano Se eu não estou Mas vai aparecer Para vocês Vocês façam a contagem Na minha cabeça Foram 9 longshots Esse método Hardcore Mais esse mapa É muito bom mesmo É tipo Todo aquilo Que você pega Do outro lado É longshot São só 10 Que você precisa Ou seja Campere nesse tempo De 10 kills 10 longshots Depois que você pegar Volte a jogar Vocês vão ver aí Que depois que eu pegar Eu não vou perceber Logo de início Eu estava jogando aqui Com meu primo E depois que ele me fala Que eu peguei Então vocês vão ver Que depois que eu percebo Que eu pego longshot Aí eu jogo mais descontraído Eu vou para a partida Mesmo que seja mais para o final Eu largo a camperagem Se você ver isso Como camperagem mesmo Eu largo ela E vou jogar um pouquinho mais Porque meu objetivo mesmo Era o longshot Provavelmente eu já peguei aí Eu peguei a camuflagem E ainda não percebi Consegui os 9 que eu precisava E o teammate Acabou de passar na minha frente E o teammate Boa não Acabei de pegar a camuflagem Acabou de pegar o último O longshot O décimo E ficou muito fácil Sério Fiquei impressionado com esse mapa Fiquei impressionado com esse spot De pegar Eu mesmo não esperava pegar 9 longshots Numa mesma partida É claro Eu forcei o hardcaller Eu forcei o extremo Pensando em pegar mais rápido Mas não 9 Desde que eu joguei 2 partidas Eu peguei só 1 Eu falei Putz vai ser difícil Mas velho Nesse mapa é GG Nesse mapa é muito massa pegar Velho Você vai pegar muitos longshots De maneira muito fácil Cara Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Eu espero que esse vídeo Possa te ajudar De alguma maneira Meu brother Se você gostou Se você gostou Por favor Deixe o seu gostei Compartilhe esse vídeo Nas redes sociais Facebook Twitter Google Plus E adicione Ele aos seus favoritos Que é muito importante Está passando um avião Aqui agora Um avião mal educado Não permite nem gravar direito Mas faz parte da gente Né? Uns passam moto No meu caso Passa avião Meu brother Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Para não perder mais conteúdos De BO3 De Destiny E todos os vídeos Que eu trago aqui Beleza? Espero que você tenha gostado Espero poder te ajudar Mesmo Espero que você consiga As suas Campbell Golds E até Diamond Depois Muito mais rápido Beleza? Eu vou ficando por aqui Mais uma vez Fiquem Todos bem Valeu Falou Yeah